Bom, deixa eu contar uma coisa pra vocês, que esse fim de semana, sábado e domingo eu passei em Nazaré. Eu nunca tinha ido lá, não conhecia Nazaré e foi maravilhoso, porque eu fui pra festa da melancia. Ó gente, teve a festa da melancia, teve, é, na festa da melancia teve bailão, teve dança, imagina que eu não dancei, claro, né? Teve concurso de miss, teve um monte de coisa, ainda tomei banho de rio com um monte de crianças, roubei cana, verdade, coco, tive almoço, delicioso, e há muitas pessoas que eu conheci lá, eu quero mostrar algumas pra vocês agora, aqui as fotinhas que nós fizemos. Vamos começar lá com as fotinhas aqui, que eu vou dizendo pra vocês quem é quem. Na verdade, esse senhor é o Ceará, ele mora, não é lá não, viu? Ele mora aqui, ele tem a mercearia dos amigos, olha o jabá pra ele aí, né? Que é o bar do Ceará, na entrada da aliança, na entrada do aliança, ao lado do colégio Chiquilito. Fui lá, me deu caju, que eu passei lá, né, pra tomar água. Diz que vai separar as goiabas, pra eu fazer goiabada. Foi uma maravilha, eu adorei passar lá com o Ceará. Obrigada. Esse é o Assis, lá de Nazaré, a quem eu quero agradecer a ele, a família, a esposa dele, a Alzira, por todo carinho, toda atenção comigo, lá em Nazaré. Tem mais um montão de gente, olha lá o que o Assis aprontou lá pra gente, ó. Olha que delícia. Aqui, lá na casa dos pais deles, ó, todo mundo lá. Foi uma maravilha, gente, que almoção, viu? Aqui foram as crianças, ó. Depois fui lá pro lago, lá pra tomar banho de rio, com as crianças. Nós fizemos até guerra de lama lá. É o Adson Leite, o Sidonis Leite, o Gabriel Domingos, a Isabelle Souza, a Leila Miranda, o Elielson. E tem mais um montão de crianças lá também que estavam lá. Fizemos, foi de tudo. Bagunçamos, jogamos o lamo no outro. Foi uma delícia. Volta a ser criança junto, né? Aqui atrás tá a Alzira, a esposa do Assis. Não gosta de aparecer na foto. A Assis da minha amiga que foi junto. A festa da melancia, olha aqui, ó. Essa foi a melancia campeã. A melancia comprida, pesou 29, quase 30 quilos, né? Eu tô fazendo essa cara assim, de quem não tá nem aí, mas tava pesado pra caramba. Eu não tava aguentando não, hein? E olha a outra aqui, 25 quilos. Pois é, olha a minha cara. Quem vê, pensa, né? Que tá ali, não sabe o peso que tava. Essa gatinha aqui queria fazer foto comigo e fez. Então, por isso eu quero mandar um beijo pra ela também. Toda dengosa, toda cheia de estilo. Olha a outra também aqui, que queria fazer foto, cheia de estilo. Um beijo pras duas. E esse daqui é o Mário. Eu quero agradecer o Mário também, o Mário é lá de São Carlos, por todo carinho, por toda atenção. A minha, a minha amiga lá também, que foi junto comigo. E teve concurso de Miss, a Miss Melancia. Essas foram as duas finalidades, as duas, primeiro e segundo lugar, de laranja, a Juliana. E ela venceu o concurso. Ela é de uma outra comunidade ali perto. E eu quero mandar um beijo pras duas, então. Foram muito difíceis. Eu participei do júri, foi muito difícil a escolha, viu? Foi difícil mesmo escolher as meninas. Estavam todas lindas. E a Juliana acabou levando o primeiro lugar. Ela é... E ela é uma... Olha só, essa menina, ela é de Nazaré, né? E aí, essa é a Juliana que venceu o concurso lá. Beijão pra você, Juliana. Agora, esse casal aqui é a Margarida e o Getúlio. E eu vou me alongar um pouquinho aqui, só pra falar dos dois. A Margarida, depois de ter conhecido a Margarida, eu resolvi que eu vou mudar meu nome pra Petúnia. Sabe por quê? Tem uma razão de ser. Né, Margarida? A Margarida e o Getúlio, eles são casados há muitos anos. E enquanto nós estávamos ali almoçando na casa deles, eu recebi assim várias lições de vida em cinco minutos ali de início de conversa. A primeira lição delas foi assim ver um homem apaixonado, depois de tantos anos, né? Enquanto a gente estava ali no início de conversa, o Getúlio fez umas quatro declarações de amor pra Margarida sem dizer eu te amo. Essa coisa mais interessante. Ele não quis parecer que estava fazendo, ele estava contando, na normalidade dele, ele contando e fazendo declarações. Só que, eu sou atenta a isso, então, eu observava esse jeitinho dele. Até anotei aqui algumas coisas que ele disse pra eu não me esquecer. Ele disse que lá atrás, né, no passado, quando ele procurava ainda, né, a mulher, ele pensava assim, que, ó, sei coragem, não me acho. Essa frase eu nunca vou esquecer. Ele disse também que quando ele casou com a Margarida, diziam pra ele como era a vida difícil, como a vida de casado podia ser difícil, que era complicado. Passou o tempo, ele foi entendendo que vieram os problemas, que não era só amor, não era só carinho, que tinha os problemas. Então, ele resolveu com a Margarida que eles nunca iriam desistir, que eles nunca iriam levar os problemas pra fora e nunca também sairiam de casa para resolver. Tivessem problemas, então eles iriam sentar, esperar, acalmar, depois sentar e conversar novamente e assim resolver os problemas. E ele disse que a vida toda tem sido assim. E a coisa mais linda que eu ouvi um homem dizer pra uma mulher, ela nem tava, ele contando pra gente nesse momento. Ele contando quando era jovem, né, contando da vida, quando tinha 18 anos, como ele gosta de dançar. Depois ele virou e disse assim, que quando ele tinha 18 anos de idade, ele sonhava, né, assim, como é que seria a vida dele, no decorrer da vida dele. Quando ele tivesse lá 70 anos, que é quase a idade que ele tem hoje, como que seria a vida dele de casado e como que seria, né, a vida com a mulher dele. Ele falou assim, eu tenho a vida, ó, eu me arrepio, ó, eu tenho a vida que eu sonhei quando eu tinha 18 anos de idade, eu vou chorar. Porque essa foi uma coisa linda demais que eu ouvi, sabe, uma pessoa que aos 18 anos, como todos nós, você sonha, você tem aquele sonho de amor. Você chega aos 70 anos de idade dizendo, eu tenho e tive a vida que eu sempre sonhei, ó, é pra fazer a apresentadora chorar. E aí eu vou pro intervalo. Até já. Aqui a gente é meio bipolar, né, outra hora tá chorando, outra hora tá dançando, mas é, na verdade, a gente se emociona também com coisas boas, né, não são só as coisas ruins que fazem a gente ficar emocionado. Muito pelo contrário, coisas boas, felicidade alheia, né, como essa da Margarida e do Getúlio, elas inspiram a gente, trazem assim, também o meu lado mais emotivo, à tona, porque é a história da vida real, né. É uma história de vida, uma história feliz, é uma lição de vida. E pra mim, sabe, aquela conversa valeu a viagem inteira. Foi uma lição de vida. E por falar nisso, foi por causa disso que eu falei pra Margarida, falei, Margarida, depois dessa conversa aqui, ó, eu vou mudar meu nome pra Petúnia, vai que dá sorte, né. Nome de flor, Margarida. E ela ainda, ó, e eles adoram dançar. Então eles me fizeram um desafio pra voltar lá, porque ele é um pé de valsa que vocês não têm noção, ela também. Me fizeram um desafio pra voltar lá, pra ver quem é que vai cair primeiro, tá, ver quem é que vai cair primeiro na dança. Por último, né, desistir. Tô.